O salve, o senhoras, o pastor, que vai levantar durante todo o hino das flores do União Fica. O salve, o senhoras, o pastor, que vai levantar durante todo o hino das flores do União Fica. O salve, o senhoras, o pastor, que vai levantar durante todo o hino das flores do União Fica. O salve, o senhoras, o pastor, que vai levantar durante todo o hino das flores do União Fica.